Oi amoras, hoje a gente vai tá pintando esse lindo risco aqui do professor Rogério, tá bom? Se você quiser tá adquirindo, gente, os trabalhos do professor Rogério, ele tá trabalhando com a portila de número 14 e também com a portila mista que a Renata Chaves tá pintando. Então, se você tem interesse em adquirir os trabalhos dele, eu vou tá deixando o contato na descrição do vídeo e também passando aqui na tela. A gente vai tá pintando esse lindo risco aqui, feito pelo professor Rogério e disponibilizado para o canal aqui, tá bom? Então, se você for comprar a portila dele, gente, não esquece de mencionar que você veio pelo canal da Jaque Viana e vamos pintar essa lindeza aqui. Só lembrando que o crochê é da Marta Clésia, contato também vou tá deixando na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora pra parte 1. Vamos começar com a cor areia, vamos começar pelos pães, tá? Eu vou estar fazendo depois o fundo, vou fazer de um modo diferente aqui, mas quem quiser tá fazendo o fundo primeiro, pode estar fazendo, tá? Então, no primeiro momento eu vou apenas preencher com a cor areia, tá? Ó, usando a minha misturinha que eu tenho usado que é amaciante, o diluente caseiro, tá? Amaciante com álcool. Ó, eu vou passar aqui mais nessa parte centralizada, só pra me ajudar a correr um pouquinho. Tô usando um tecido aqui, ele é o estilotex que já vem banhado, tá? Com a cor areia, eu vou fazer todo o preenchimento com bastante tinta, pra entrar bem na trama do tecido, tá bom? Eu risquei com o carbono vermelho, então, tenho que cobrir esse risco aí, tá? Do carbono, ó. Venho preenchendo bem. Tô usando o pincel da Castelo. C522, tá? Estamos com parceria também, tanto da Marcia Espaça Pan, quanto da Flávia Artesã, tá? Então, qualquer uma dessas artesãs aí, elas têm lojinha e vende os pincéis já preparados pra você. Tanto você que gosta de pincel de cabo mais duro, de cabo mais duro não, gente, que gosta de pincéis de cerda dura, quanto pincéis de cerdas macias, tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou trocar o pincel, tá? Vou pegar Condor 421, número 8. Vou pegar uma isca de sépia, bem pouquinho, ó. E eu vou vir bem nesse cantinho aqui, ó. Com a sujeirinha do sépia. Ó, eu vou colocando o sépia bem no cantinho, tá? Contato das meninas que vende pincéis vai estar na descrição do vídeo. A Marcia Espaça Pan, eu recomendo vocês comprarem o kitzinho dela lá, pra quem gosta de pincéis de cerdas dura, tá? Aqueles lá do cabinho amarelo. E temos nossa parceiraça do canal aqui, a Flávia Artesan, que ela tem os Condor 421, tem uma linha enorme de pincéis lá, é só você chamar ela que ela vai te atender, tá? Só dizer aí que vem pelo canal da Jaque Viana, isso vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Ó, aqui eu tô colocando um pouquinho do sépia. Ó, e eu coloco, gente, eu vou trabalhar muito esse sépia aqui, tá? Trabalhar é movimentar o seu pincel de forma que você vai esfumando, ó. Pra lá e pra cá, pra ficar bem suave, tá? Feito isso, a gente vai vir na parte de cima aqui, ó. Tá? Eu vou começar com o caramelo, que é um tom mais clarinho. Vamos começar com o caramelo, tá? Pouquinha tinta do caramelo, ó. Eu vim aqui na parte de cima, ó, e eu vou colocar dando aquela esfumada, ó. Tem que descer a borda bem suave, tá? Ó, eu venho até aqui assim, ó, vou com o caramelo, ó, dando aquela esfumadinha na parte de cima, que vai ficar mais intenso, que é onde fica o douradinho do pão, tá? E aí, eu venho trabalhando, ó, bem suave, puxando aqui pra baixo, ó, bem suave, tá? Aí, aqui, ó, a gente vai deixar aquela listrinha ali, ó. Ó, vai trabalhando a borda aqui, ó. Depois, a gente vai entrar com cerâmica. Que vai, ó, intensificar. Já vou marcar a bordinha aqui, ó. No meio fica sem tinta, ó. E aqui, bem mais aqui na borda, eu vou colocando, ó. Eu vou... Puxando, ó. Coloco bem na bordinha, ó. Venho puxando. Tá? Vou colocar mais uma aqui, se não tiver no desenho, não tem problema não, tá? Ó, vem só com o... Caramelo. Na borda, eu vou colocando um pouco mais, intensificando, ó. E aqui, eu tô descendo um pouco mais. Por quê? Porque o pão tá bem largo, tá? Aí, eu vim descendo um pouquinho mais, ó. Depois, eu vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Com o cerâmico, ele é um tom muito forte. Tem que tomar cuidado. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu pego o cerâmico e eu venho meio que dando umas batidinhas pra criar umas... Umas manchinhas no pão, ó. Pego, ó. Venho de cá, ó. Cuidado, tá, gente? Pra não pegar demais, que às vezes a gente exagera. Aqui, ó. Aqui a gente continua, tá? Porque o pão, ele é dourado na parte de cima todo, né? Ó, realça um pouco a borda, ó. Continua com o pincel da Condor 421, tá? Pra fazer o pão. Ó, que bonito que tá ficando. Depois que secar, a gente vai dar um retorque. Agora, pra continuar, a gente vai tá fazendo esse pão aqui e é o mesmo processo. Então, pra preencher, ó, eu vou pegar um pincelzinho maior que você tiver, tá? Vou passar aqui um pouco da minha misturinha de diluente caseiro, só pra me ajudar a deslizar. Eu vou fazer o preenchimento também com areia, tá? Eu vou preencher bem. E aí, eu já volto pra gente fazer esse mesmo processo aqui, que é o sombreamento. É o que dá o volume, né? O que dá cara de pão, tá? Pausa o vídeo aí agora e preencho de vocês. Amoras, pra sombrear, a gente vai ter que fazer uma sombra com um pouquinho do sépia ou até mesmo com um pouquinho do rústico, mas tem que ser muito pouquinho, tá? Então, eu vou aproveitar que eu tô com esse pincel maior. Por que que eu vou usar o pincel maior? Porque aqui, ó, eu vou ter que fazer uma sombra grande até lá, ó. Tá? Então, eu peguei tinta de um lado só, mesmo usando o pincel grande, tinta de um lado só, pouca. Coloquei onde eu quero a sombra. E agora, ó, eu vou vir esfumando, tá? Pra ficar um degradê bem bonito aqui, ó, desse sépia, ó. Tá? Com tinta no canto do pincel, ó, eu vou colocar sombra aqui, ó. Tem um paninho aqui na tigela, né? Ó. E eu esfumo. A cor aqui, ela não fica muito intensa, porque eu pego pouco, né? E porque a gente tá trabalhando em cima do areia. Se fosse direto no tecido, ficaria muito escuro. Ó. Trabalha bem essa sombra. Ó, vou caprichar aqui nesse cantinho, subindo aqui, ó. Dou aquela esfumada, né? E ali a gente vai fazer agora o esfumado com caramelo, tá? Eu prefiro fazer com o pincel menor, então eu pego o oito. Começo com o cerâmica, tá? Aí, lembra de deixar aquele, aquele espaçozinho assim, ó. Ó, eu venho aqui, ó, do cerâmico, ó, com manchinhas, ó. Ó, vou trabalhando aqui o esfumado, ó. Descendo, ó. Mais um pouquinho nesse canto aqui, ó. Pra ficar mais douradinho. Vou colocando e eu vou esfumando, tá, gente? Pra essa tinta não secar e não ficar manchado demais. A gente quer umas manchinhas, mas umas manchinhas mais suaves. Nada muito marcado. Ó. Aqui eu vou colocar mais uma divisãozinha que a gente faz no pão. Ó. Venho descendo. Ó, e aqui eu vou trabalhando. Sempre com caramelo, pegando pouca tinta, ó. E esfumando. De forma que aqui fica mais intenso a cor e ela vai suavizando quando ela vai descendo, tá? Fazer mais uma aqui, ó. Coloquei um pouco mais agora. Vou trabalhando, ó, descendo. Ó. Achei necessário, eu vim cá e retoquei, tá? Desço, vou descendo até aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Com manchadinhas. A gente ainda tá trabalhando só com caramelo. Tem que trabalhar com calma. Tá? Agora eu vou por cerâmica, tá, ó. Eu venho mais próximo aqui, ó. Com batidinhas de cerâmica, ó. Não deixa manchar, tá, gente? Secar, trabalhar. Antes de secar, o que é trabalhar? Movimentar o pincel, ó. De forma circular, tá? Ó. Na hora que vai descendo aqui, ó, vai diminuindo o tom pra ficar mais... Mais suave, mais delicado. Vamos descendo. Vamos descendo. Essa parte aqui também, ó. Vou marcar aqui um pouquinho, ó. E vou puxando, tá? Aí, gente, esse outro pão aqui, ó, vai ser feito da mesma forma. Então, eu vou fazer o preenchimento dele e já volto pra gente fazer esse passo aqui de novo com vocês, tá? Amoras, deu um zoom aí, ó. Preenche tudo com a cor areia, tá? Pincel castelo número 14. Vou pegar com o pincel castelo uma isca de sépia, bem pouquinho, ó. E eu vou colocar a sombra aqui, ó. Esse aqui é o local onde eu quero a sombra. Depois que eu coloco, eu vou vir trabalhando essa cor aqui. Porque eu não quero esse tom muito forte. Então, eu movimento o meu pincel de forma circular, ó. Levando um pouco pra cima, ó. Tá? Não vai ficar muito escuro, porque já tem a base mais clara. Então, a base mais clara vai suavizar naturalmente o sépia. Ó. Vou trabalhar aqui, ó. Um pouquinho, movimento subindo. Se achou que tá com muita tinta, vai lá no paninho e limpa. Tá? Esse sépia aqui é a sombra. Ó. Só um pouco. Tá? Essa parte aqui eu capricho um pouquinho mais na parte de baixo, ó. Subindo. Tá bom? Vou pegar o meu pincel aqui. Eu vou pegar uma isca da cor rústica. Tá? Mas é uma isca de nada. Com o pincel 8. Condor 421, ó. E eu vou vir bem nesse cantinho aqui, ó. E eu vou colocar um pouquinho. Aqui também. Mas é coisa, assim, muito pouca. Ó. Aqui também, ó. Nesse cantinho. Vou botar um pouquinho. Tá? Aqui também. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade. Ó. Aqui, ó. Nesse pontinho também. Eu vou colocar uma sujeirinha. E aí você identifica, tá? Os pontinhos onde você quer tá colocando um pouquinho do rústico. O rústico, ele vai dar um pouquinho mais de profundidade, ó. Ele é diferente do sépia. Tá bom? Agora a gente vem pra parte, ó. Daqui de cima que a gente vai fazer o douradinho do pão. Tá? Então, vamos lá. O douradinho do pão, por mais que o pão seja grande, eu gosto de fazer com o pincel menor. Que eu tenho mais controle da quantidade de tinta que eu pego, tá? Mas se você aí achar melhor, pode fazer com o pincel maior, tá? Então, eu tô vindo com um pouco do caramelo de um lado só do pincel. Ó. E eu vou colocar aqui, ó. Bem na... Na bordinha ali, ó. E aqui eu já vou começar fazendo, ó. Aqueles cortezinhos que tem no pão, ó. Tá? Faço um ali, vou fazer um outro aqui, ó. Também. Ó, e eu vou... Trabalhando, tá? Eu vou deixar isso do meio mais douradinho. Ó, venho trabalhando com o caramelo. Ó, vou fazer mais um cortezinho aqui. Nessa aqui, a parte mais complicadinha de fazer o pão é essa. Por quê? Você tem que ir pegando tinta aos poucos, né? Sem exagero, ó. E às vezes a gente acaba exagerando. Tá? Vou colocar mais um cortezinho aqui. Eu gosto desses cortes. Eu acho que fica bem bonito, ó. Venho descendo, trabalhando a borda. E agora eu vou fazer aqui o último cortezinho. Ó, descendo aqui com o caramelo. Trabalho. Observe que ainda fica um pouco do palha ainda, ó. Tá? Agora que eu vou começar a trabalhar com o cerâmica, que é bem mais forte. Você tem que trabalhar mais com cautela. Tá? Aí é mais batidinhas, ó. Pra dar esse efeito bacana. Então, eu coloco mais lá na borda do desenho, ó. E venho com batidinhas, ó. Ó, trabalho aqui também, ó. Pra deixar um pouco manchadinho. Reforça essas bordinhas, ó. Onde tem essa... Esse cortezinho, né? Ó. A gente deixa secar. Qualquer coisa, a gente vai voltar e retocar qualquer detalhe que a gente acha necessário. Tá bom? Inclusive, intensificar alguma sombra, alguma luz. Agora, a gente vai tá fazendo a cesta. A cesta não. Vamos fazer o tecidinho que tá aqui por dentro. E depois fazer essa parte aqui da vasilha ou da cesta. Agora, com a tinta branca, pincel Condor 421, vamos estar usando a ajuda da misturinha também, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou molhar o pincel e molhar na tinta branca. Pra poder correr melhor. E eu vou preencher. Vou preencher aqui toda essa área aqui, onde tem esse paninho dentro da cesta, tá bom? Tem que preencher bem a fibra. Esse paninho, gente, ele tem umas dobrinhas, tá? Muita atenção aí, porque as dobrinhas a gente vai precisar colocar uma sombra. Já vou falar pra vocês a cor da sombra que a gente vai tá usando aqui, tá bom? Essa misturinha vai deixar o branco mais suave, pra ele não ficar aquela quantidade enorme de... De branco, tá? Eu vou tá usando o cinza lunar pra sombrear. Ó, com o cinza lunar, eu poderia preencher tudo, mas eu prefiro já colocando a sombra aqui, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, próximo da cesta, ó. Aqui também, ó, vou pôr um pouquinho, ó, como se tivesse uma dobrinha bem aqui, ó. Eu coloco, ó, e esfumo bem pra baixo pra ficar suave, tá? E coloca sempre aos pouquinhos, tá, gente? Porque senão o branco vai acabar ficando todo azulado. E o objetivo... O objetivo é só colocar... A sombra só onde realmente tem sombra, não é pra ficar todo azulado, decidinho, tá bom? Então, próximo da cesta, ó, eu venho colocando pouquíssima tinta de um lado só. Trabalho o meu pincel com movimento circular, ó, de forma que vai mesclando, tá bom? Então, se precisar, a gente volta e retoca qualquer detalhe depois. Molho o pincel na misturinha, no branco novamente, e agora a gente já vai começar a terminar aqui... O preenchimento que a gente tava iniciado, tá? Que a gente já tinha iniciado. Ó. Ó. Aí, aqui, ó, nessa parte, eu vou pegar o cinza de um lado só, e a gente tem uma... Uma voltinha aqui, ó, uma ondinha. Ó. E aí, eu preciso ressaltar. Depois de secar, eu posso vir e iluminar a parte branca, justamente pra ressaltar... Essa partezinha aqui, ó. Tá bom? Vou preencher aqui, ó, essa lateralzinha. Uso o pincel de lado, porque é um espaço pequeno. Ou, se você preferir, pode tá pegando um outro pincel, tá? Bem no cantinho, ó. Eu vou pegar o cinza lunar bem no cantinho, ó. E vou colocar o cinza lunar aqui, ó. Porque também tem uma dobrinha, ó. Aqui, ó, próximo da tigela. Aqui, o meu risco deu uma leve desencontrada, quando eu dividi ele, mas eu vou tá conseguindo fazer, tá? Mesmo... Aí, aqui, tem uma profundidade. Eu vou olhar no desenho. Amor, essa aqui é uma profundidade, tá? Tá dobrado pra dentro aqui, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou preencher, ó. Bem preenchido. Tá? Eu vou pegar o cinza lunar e eu vou colocar na parte de dentro aqui, ó. Repare que aqui tem uma linhazinha, ó. Subindo, que eu já preenchi, ó. Tá? A dobra do tecido tá pra dentro, ó. Ela tá entrando pra dentro. Então, essa parte aqui, ó, ela vai ficar mais clarinha. Igual aqui, ó. Agora, vamos continuar aqui, ó. Vamos preencher a parte de cima. Ó, levo lá. Bem lá em cima, usando sempre o canto do pincel, ó. Com o cinza lunar, vou lá no cantinho, ó. Coloco, puxo. E na parte aqui também, ó, da cesta aqui, ó. Coloco um pouquinho. Vamos preencher toda essa parte aqui, agora. Usa a misturinha pra ajudar... Correr bem o pincel. Se quiser trabalhar com pincéis de cabo amarelo... Porque o tecidinho, ele é um pouquinho mais áspero... Tá? Pode trabalhar, não tem problema. O importante, como eu sempre falo, é a fibra do tecido ficar bem preenchida. Tá? Às vezes, esse processo, ele demora um pouquinho. Tem que ter paciência. Eu sei que pra quem tá assistindo, não é tão prazeroso. Né? Mais prazeroso pra quem tá aqui pintando mesmo. Né? Assistir não é tão legal. Você ficar vendo a pessoa só preencher, preencher, preencher. Ó. Venho com o cinza lunar bem aqui abaixo, ó. Essa partezinha aqui, ela vai ficar mais... Sombreada, ó. Coloco lá e puxo pra fora. Cinza lunar. Próximo aqui, ó. Da sexta. Também só um pouquinho. Vou preencher esse canto aqui, ó. Ó, vou usar o pincel de lado, porque é um espaço pequeno. Eu tô trabalhando com o mesmo pincel. Agora, vamos pegar o cinza lunar, ó. E a gente vai preencher, ó. Abaixo do pão e também nessa curvinha aqui, ó. A gente preenche, não. A gente vai colocar um pouco de sombra nesses dois espaços que eu falei. Depois, a gente pode voltar e iluminar só essa parte de cima aqui, ó. Agora, não pega direito a iluminação, justamente porque tá todo mundo, tá? Essa bordinha vai ficar toda branca. Minha tinta tá com uns gruminhos, tá, gente? Perdoe aí. Ó. Com o pincelzinho bem de lado. Pode trocar de pincel, ó. Eu venho, ó. Preenchendo. Ó, com o pincelzinho de lado, eu faço a bordinha aqui, ó. Com cuidado, pra mim não tampar o... A sombra que colocamos primeiro, ó. Tá? Vamos aguardar secar, pra gente voltar e retocar alguns pontos de sombra. Aí, vale você observar, tá, os pontos de sombra e aí você voltar e retocar, tá? Alguns pontos a gente precisa, tipo, essa voltinha aqui, a gente precisa de um pouco mais de profundidade. Tá bom? Gente, vamos pintar essa cesta aqui, tá? Eu vou pintar de forma básica. Ó, vou fazer assim. Aqui no centro, ó, já passei a minha misturinha, tá? Pra o tecido ficar um pouco mais úmido. Ó, aqui no centro, ó. Tô com o pincel Condor 421. Esse aqui, ele é um número 12, um pincelzinho maior. Ó, e eu tô colocando o branco. Ó, colocando o branco e puxando, ó. Tá puxando pra cá. Tá puxando um pouco pra lá, ó. Tá? A parte central, ó, preenche direitinho, com bastante tinta, tá? Tirar esse grume daqui. A gente vai ter que ser com o dedo, viu? Ó, só essas bordas aqui que você não coloca muita tinta. Já explico pra vocês. Feito isso, vou tirar o branco de lado. A gente vai vir com o azul cobalto. O azul cobalto é essa cor forte aqui, ó. Azul cobalto ou turquesa. Tá, ó? Então, eu venho bem aqui, ó. Quando eu terminei o branco ali, ó. Eu venho com o azul, ó. Com o pincelzinho de lado, movimentando do mesmo jeito que eu coloquei o branco, ó. De vai e vem, ó. Ó, e eu pego esse azul, ó. Eu vou levando pra cima do branco, ó. Até praticamente tá sem tinta, ó. Reparei pra vocês verem. Certo? Vou aqui, vou fazer a mesma coisa. Bem aqui, ó. 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 Vou trabalhando. Se vê que tá com muito azul, você limpa lá no paninho, ó. Por quê? Porque tem que terminar aqui, ó. Bem clarinho, ó. Tá? Aqui no centro. Ó, aqui eu tô vendo a necessidade de puxar um pouco desse azul um pouco mais pra lá. Vou deixar o mesmo tamanho que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui, ó. Pra mim fica um tom mais escuro. Tá? A gente vai colocar o azul marinho aqui. Se não tiver o azul marinho, o azul petróleo. Tá? Fui até lá. Vou pegar agora o azul marinho. Com o azul marinho, ó. Eu vou colocar bem na borda lá, ó. E eu vou trazer jogando com o pincel de lado também, tá, gente? Ó. Jogando pra cima do azul cobalto. Vou movimentar o pincel até unir os dois tons e preencher bem a fibra do tecido. Venho aqui do outro lado, ó. Ó. Se achar que o pincel tá grande, pega um pincel menor. Ó. Eu venho com calma fazendo a bordinha. Ó. Tem um cantinho aqui, ó, do coco, ó. Tá, ó. Preencheu o cantinho. Vem preenchendo bem aqui abaixo do coco, ó. Tá? Pra ficar um pouquinho mais escuro. Sem lavar o pincel, eu vou pegar uma isca do preto. E eu vou colocar aqui, ó. Nessa bordinha aqui, ó. E eu vou puxar, ó. Também, tá? Com a sujeirinha que tá do preto no meu pincel, eu venho do outro lado e eu faço o mesmo processo. É pra deixar ainda mais escuro aqui. Tá bom? Agora eu vou lavar o meu pincel pra gente fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou trabalhar com o pincel menor. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Na parte da frente, ó, eu vou colocar um pouquinho do branco, ó. Com toda a extensão aqui na parte da frente, eu vou colocar um pouquinho do branco. Ó, venho até aqui assim. Limpo o pincel, venho com o azul cobalto. Ó, mais na parte de baixo com o pincelzinho de lado, ó. Aí tem aquela areazinha onde a gente colocou o branco, ela vai ficar mais clarinha. É o objetivo, por isso que a gente adicionou o branco antes. Porém, esse processo aqui tem que ser feito com agilidade pra vocês não secar demais e o branco marcar, tá? Por isso é interessante usar aí de alguma misturinha, diluente, clareador. Só pra agilizar o processo, ó. Tenho que trabalhar, tá? Com o movimento de vai e vem, ó, com o pincel na horizontal, de forma que vai esfumando, tá? Eu tô fazendo preenchimento, mas eu já tô, ó, dando aquela esfumada. Ó, chegando aqui, na lateral do coco aqui, ó, eu vou preencher com azul cobalto, bem preenchido, porque tem que ficar mais escuro. Tá? Vou pegar o azul cobalto de um lado só. Ó. E eu vou aqui, ó, principalmente aqui nessa parte branca, ó. Fazer a divisão entre essas duas... Bordas, ó. Tá? Pego mais tinta de um lado só. Ó, venho refazendo essa bordinha aqui, ó. Pra ficar mais alinhada, com o pincel inclinado a 45 graus, ó. Ó, eu venho colocando, ó. Trabalho. Tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, A gente vai começar fazendo o preenchimento, ó, com o cobalto. Ó, cheguei ali em cima, eu vou pegar um pouquinho do branco. Se você não quiser trabalhar com branco, pode usar um tom de... De... Azul mais claro, tá? Pode usar um azul mais claro. Depois, precisando aqui, a gente sombreia com o azul marinho, pra dar mais profundidade. Aqui, eu vou ter que desviar de todas as... As frutas que tem também das folhas, ó. Tá? Tá? Sim. Tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora aqui, ó, nesse cantinho, ó, entre a largura e a largura. A largura e a largura e a largura. Agora eu vou escurecer com o azul marinho, tá? Aí é só intensificar todos os pontos, ó. Vim com o azul marinho por cima, ó. Ó, aqui a gente tem que fazer aquela divisão da bordinha, ó. Vim com o azul marinho depois que seca pra ele ficar mais intenso aqui. Como a gente preencheu tudo com o azul cobalto, quando você vem com o azul marinho, ele não fica mais tão intenso. Do que se você tivesse colocado direto o azul marinho. Agora, se vocês não quiserem ficar fazendo esse tipo de retoque, que às vezes é um pouquinho demorado, pode jogar logo o azul marinho. Que aí a cor vai ficar bem intensa. Ó, abaixo aqui, ó. A tigela. E preencheu os cantinhos, ó. Pra que a tigela tá um pouquinho mais pra fora. Então, aparece um pouquinho mais de... De claridade ali, ó. A gente colocou o branco. Tá? Depois de secar aqui, é bom voltar e dar uma realçada em alguns pontos, ó. Justamente pra ressaltar as bordas da tigela, tá? Ó, eu vou fazer umas duas folhinhas com vocês aqui. Esse risco tem bastante folhinha, mas folhinhas muito pequenas, tá? Então, eu vou fazer umas duas folhinhas e aí vocês repetem esse mesmo processo em todas as outras folhas, tá? Vou usar cores bem básicas, que a gente sempre usa. Lembrando que aqui, ó, na tigela a gente vai retocar depois os cantinhos com o preto. Eu tô aguardando secar um pouquinho, tá bom? Pro preto pegar um pouquinho melhor, tá? Enquanto isso, a gente vai fazer... Vamos fazer duas folhas. Vamos fazer essas duas folhas que tá central aqui pra ficar bem fácil de vocês verem. Tá? Trabalhar um pincel menor. Vou passar a misturinha só no centro da folha aqui, ó. Tá? Aí eu vou vir, ó, verde oliva. Venho aqui, ó, bem na lateral da laranja, ó. Coloco verde oliva. Venho aqui, ó. Porque essa folha aqui tá por cima. Coloco um pouquinho aqui, ó. E bem aqui nessa bordinha, ó. Coloco um pouquinho desse verde oliva também, tá? Gente, eu vou usar um pouquinho do ocre ouro, mas se você não tiver, não precisa tá usando. Tá? Então, deste lado aqui, ó, eu vou preencher. Como terminar o preenchimento com o ocre ouro. Mesclando ali a junção, ó. Tá? Mesclando bem a junção com o verde oliva. Tá? E desse outro lado, ó, eu vou completar com o verde pistache. Como eu falei, tô usando cores bem básicas que todo mundo tem. Se não tiver o ocre, pode usar o siena. Ó. Trabalhou bem aqui, ó. Tá? Eu vou deixar essa bordinha aqui sem colocar tinta. Que eu vou usar a iluminação. Aí aqui eu tô usando o verde soft, ó. Coloquei no cantinho. Aí eu puxo, ó. Puxo pra fora, ó. Tá? Venho aqui, ó, em cima do... Do óculos que a gente colocou e eu dou uma iluminada. Essa folha, como ela é uma folha menorzinha, eu vou fazer ela bem básica. Mas se você quiser fazer ela mais incrementada, pode tá fazendo, tá? Fiz isso, ó. Se quiser puxar, ó. Pra ficar assim, ó, marcadinho, ó. Pode tá puxando, tá? Eu, aqui, nesse momento, eu não vou fazer assim. Ó, prefiro mais deixar com... Eu vou deixar ela assim, lisa, sem sepa. Tá bom? Vamos fazer mais uma aqui. Mesma coisa, ó. Divido no meio a folha. Vou sombrear aqui, porque a laranja tá por cima. Então, eu venho abaixo da laranja, eu coloco a sombra, ó. Coloco aqui, ó. Bem nesse cantinho, ó. Tá? Ó, com o ocre. Eu venho aqui, bem na bordinha mesmo, escolhe o lateralzinha, tá bom? Ó, trabalha pra cima do verde oliva, esfumando bem pra unir esses dois tons. Esses dois tons combinam super bem, tá? Venho lá, ó. Dou continuidade ao preenchimento com o verde... Pistache, ó. Tá? E aí, eu vou completar aqui, ó, com um tolzinho mais claro, ó. Mexendo bem aqui, ó. Ó. Aqui que eu quero a iluminação, ó. Eu trabalho... Tá? Completo com pistache. O verde soft aqui vai servir de iluminação pra mim. É só observar qual parte você tem que deixar mais iluminada. Observa qual parte você tem que sombrear mais, por exemplo, abaixo do... Ó, aqui eu invadi um pouquinho do... Mas depois ali eu corrijo, a hora que eu vou colocar o preto. Tá, ó? Venho bem na... Onde eu botei o ocre, coloco um pouquinho do verde. Então, desse jeito, gente, é bem básica a folha. Vocês vão fazer as folhas em todo o desenho, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade. Deixa eu mostrar pra vocês como já tá ficando o nosso trabalho. Ó. Tá? Então, a gente fez os pães e a tigela. Eu vou fazer todas as folhas. Quando a gente vir na próxima videoaula, a gente vai tá fazendo o coco, as florzinhas e também as laranjas. Não se esquece de deixar um like. Lembrando que esse risco é do professor Rogério. É... O professor Rogério tá trabalhando, no momento, com duas apostilas. A apostila de número 14 e a apostila mista, tá? Que a Renata tá pintando. Se você quiser adquirir qualquer apostila do professor Rogério, você pode tá entrando em contato através do WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? É só dizer que veio pelo canal da Jaque Viana, tá joia? Então, é isso. Deixa o like aí e bora pra parte 2. Tchau. Tchau.